Um momento, como a gente até coloca no subtítulo, é um momento de esteitar relações entre a população e a polícia militar aqui na Ilha do Governador. A gente vê nas imagens as crianças tendo um momento de recreação, de encana. Como você falou, foi um evento muito familiar. Muitas famílias compareceram na unidade do 17º Batalhão. Puderam conhecer as instalações, tiveram um contato mais próximo com os policiais da unidade. Além disso, também tiveram outras ações como essa questão da aferição de pressão, de glicose também. Atividade com as crianças para pintar o rosto, vestir farda para tirar foto. Também teve assessoria jurídica da OAB. Então, foi um evento bem completo. E também teve uma roda de conversa ali, que foi um momento que o comandante do batalhão se reuniu com a população para tirar dúvidas sobre como é o trabalho da polícia aqui na Ilha do Governador, sobre alguns projetos, como o bairro presente, a patrulha escolar, a patrulha Maria da Penha. Enfim, foi de fato um momento de ter essa conexão entre polícia e população. E acaba, de uma certa forma, tirando um pouco essa imagem meio dura da polícia, que muitas vezes as pessoas acabam tendo, de que a polícia é um pouco mais fria, um pouco mais distante da população. E quebra um pouco essa imagem. Também teve esse momento que foi bem bacana, das viaturas policiais, viaturas históricas. E também as viaturas mais modernas, que são os blindados, o próprio caveirão, como você falou. E aí as crianças tiveram esse contato. O Cabo Oliveira, que é o mascote do batalhão, também fez a sua aparição. Fez sucesso com a criançada, mas também fez sucesso com os marmanjos. Enfim, foi um evento bem bacana. Foi legal acompanhar esse dia no 17º batalhão, nessa manhã de sábado. O dia também ajudou, estava bem ensolarado. Então foi uma oportunidade bacana para a população estreitar esses laços, de conhecer melhor o trabalho dos policiais, conhecer as instalações do 17º, e acompanhar um pouquinho mais de perto como é essa rotina dos policiais. o que é isso? o que é isso?